E aí meus nobres, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com um vídeo diferente, dessa vez aqui uma paródia de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaba né, é o Training Slayer, tá na versão 0.40 né, o jogo aí é um paródio muito bem feito aí de Demon Slayer, realmente aí é um jogo bem legal também, tem as personagens ali do anime e são as Hashira né, basicamente são as Hashira ali, as caçadoras e também tem a Nezuko, então é um jogo bem legal e interessante, é aquele tipo de jogo também de você ir ali fazer um treinamento, pra você conversar, bater papo, é tipo Jump Haring assim, digamos a gameplay né, do jogo é parecido, e é isso, você vai caçar demônios, você fazer treinamento ali, bater papo, comprar presentes, dar presente pra Hashira, é um jogo bem legalzinho, vocês vão curtir aí, quem não conhece, eu trouxe um vídeo desse jogo, neste canal, há um ano atrás mano, há mais de um ano, e o vídeo deu 14 mil visualizações, então vamos tentar bater aí pelo menos mil visualizações em menos de 24 horas, será que a gente consegue? por favor, compartilha aí pra ajudar o nosso canal, beleza? A gente tá postando vídeo diariamente, às vezes dois vídeos, eu só não tô postando mais porque o feedback ainda não tá legal, mas quando a gente tentar normalizar aqui o canal, a gente vai ter vídeos, dois vídeos, três até, sei lá mano, tantos que for aí, de views, eu quero pelo menos assim, é, se eu for postar dois vídeos, no mínimo mano, quem dá 500 views cada um aí por dia, porque aí já vai ajudar demais, então é isso aí, é, dá essa fortalecida, deixa no like né, compartilha se possível, se inscreva se você é novo, vamos postar aqui também paródias né, eu postei uma paródia no meu segundo canal lá também hoje, então confere lá, saiu uma paródia lá, de Naruto, então tá deixando o link aqui no comentário fixado, ou na descrição, e o link de download também vai tá no comentário fixado aí, junto com o Telegram, Discord, Instagram, então dá essa fortalecida aí que ajuda demais, beleza? Beleza? Muito obrigado pela moral, até uma próxima, valeu, falou e fui.